Música Há muitos anos eu puxei carreta fazendo transportes pra nossa nação Viajei o Brasil inteiro de sua morte cortando estrelão Daqueles tempos eu trago comigo muita saudade e recordação Cargas pesadas puxei na carreta cargas de saudades no meu coração Música De voltar pra casa ou caminho eu nem sei me vem vacilo ou vem cá Carregado se vem trazendo cargas de retorno eu tenho certeza o peso é dobrado Na carreta ele leva o peso e no seu peito um coração chonado Ele traz cargas de saudades que está sentindo do seu bem amado Música Alô motorista carga pesada um abraço do trio real A sua carga não é volumosa mas dá excesso no seu coração Quanto mais a saudade aperta mais ele pisa no seu caminhão Com a vontade louca de chegar pra completar a sua obrigação Vai correndo encontrar sua amada receber o frete do seu coração Música 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 Música